Falta o que pra complementar ali? Falta agora falar do inferno. Quando o nosso querido VG mostrou esse beat no estúdio, a reação de todo mundo foi, meu Deus do céu. Assim, a gente escreveu e gravou no mesmo momento, assim. No mesmo dia o Neto tava vivenciando muito a minha parte da letra, assim. A gente tem muito disso, né? As pessoas acham que a gente fala só sobre a gente, mas assim, muito do que ele tava passando foi algo que me inspirou na parte da minha letra. Enfim, é uma das músicas também que se fala de relacionamento, né? Mas de uma forma bem poética, né? Lúdica. E nas estrelas do céu da sua boca, o brilho do fogo dessa vida louca, sob seu signo que ilumina, esse nosso amor a queimar roupa. Você fez o refrão e eu gravei. Daí eu falei, eu vou ter que ir embora, você ficou no estúdio e falou, pode deixar, né, Tinho, que eu vou terminar cabulosamente aqui essa aqui. Demorou. Termina aí que eu vou precisar ir embora, eu vou precisar viver tudo isso que eu tô escrevendo na música ali, mano. Amém.